Prepare-se para se encantar! Temos um novo vídeo em nosso canal, e desta vez vamos te levar para um tour por um quarto infantil simplesmente deslumbrante. Se você é apaixonado por decoração e marcenaria, nosso canal é o lugar certo para você! Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para você! Estamos explorando um quarto infantil espaçoso, perfeito para duas camas de solteiro. Cada uma delas vem com uma cama ninho, ou seja, com a cama abaixo. Assim sendo ideal para acomodar os amiguinhos em uma divertida festa do pijama. E o melhor, todas as camas são da Bíblos Planejados. Com um divertido painel ripado nas paredes, aquecemos o ambiente de uma forma fofa e bonita. Elaboramos também uma mesinha de cabeceira bem colorida, perfeita para guardar aquele livrinho da leitura noturna. Em uma das paredes, criamos um cantinho especial para os estudos, com uma espaçosa mesa para apoiar cadernos e livros. Complementando, uma estante vazada de metal em cores vibrantes foi cuidadosamente projetada. Esses nichos e prateleiras não apenas exibem brinquedos e bonecos, mas também organizam os materiais escolares. Assim, o quarto se torna um ambiente multifuncional, equilibrando perfeitamente o descanso e o aprendizado. Na parede principal, reservamos um espaço especial para o roupeiro, um guarda-roupa feito sob medida para acomodar todas as roupinhas, sapatos e, é claro, os brinquedos dos pequenos. Com portas no estilo provençal reto, o armário adiciona charme ao quarto sem pesar na decoração. No interior, um cabideiro com luz acionada por sensor de presença foi estrategicamente colocado, garantindo praticidade e autonomia na hora de se vestir. Explorando cada detalhe do quarto, não podemos esquecer do banheiro. Destaca-se o espelho iluminado da Biblos, que não apenas ilumina, mas também adiciona um toque de encanto ao ambiente. Com armazenamento inteligente sob a pia, garantimos que tudo fique organizado e acessível. Convidamos você a nos visitar em uma de nossas lojas, trazendo as medidas dos espaços de sua casa. Nossa equipe especializada está pronta para criar móveis personalizados que atendam às suas necessidades específicas, combinando funcionalidade excepcional com beleza excepcional. Venha descobrir como podemos transformar sua casa em um verdadeiro refúgio de luxo e elegância. Estamos ansiosos para recebê-lo e tornar seus sonhos de design uma realidade. Fazendo o que está acontecendo no kiosame, vamos lá. Vamos lá! Cuidado! Convidamos! Comvidamos! Tchau, tchau.